Olá, eu sou o Rui Porto e este é o Intenso, o seu canal de podcast. O Outro Lado da Ju, o lado do sonho onde acontece a minha realidade. www.outroladodaju.pt Um blog sempre à sua espera, um blog feito a pensar em si. 5 minutos Miúda, dá-me 5 minutos. Só preciso que me ouças por 5 minutos. Achas que pode ser? Mas espera lá, quem és tu? Ainda há pouco, tinha os olhos abertos e não estava aqui ninguém. Tenho a certeza, eu não estou a ficar louca. Quem és tu? Calma, miúda. É simples a resposta. Eu sou o teu coração. Quero, ou melhor, preciso de falar contigo. Comigo? Sim, contigo. Mas porquê? Se deixares as rebeldias e os teus medos de lado, vais entender porque preciso que me ouças. Oh, fala! 5 minutos? Tudo bem. Queres que me avante? Não, apenas preciso que fiques calma, assim, do jeito que estás. Está bem, vou ouvir-te assim, tal qual estou, deitada, de olhos fechados, nesta cama, perdida e só, neste quarto. Então está bem, diz-me lá, quem te roubou os sonhos? Não sei, foi tudo há tanto tempo, por tantas vezes. Não sabes? E agora, miúda, que tencionas fazer? Ficar aí, assim, deitada, de olhos fechados, sem reagir-se? Hum, é o mais fácil. Não dói tanto, assim, como já doeu, um dia, há tempo atrás. Mas, sabes, que sentir as coisas nem sempre é bom, nem sempre é fácil. Ai, não! Não! Mas, miúda, tu não és assim. E eu sei do que falo, porque eu sou o teu coração. Não, ninguém te rouba a alma e ninguém tem o direito de te roubar a esperança. Por muito que pareça, miúda, tu não estás sozinha. Desculpa, coração, mas eu estou sozinha, sim. Não, não estás, miúda. Eu estou sempre contigo, até mesmo quando tu dormes, eu estou contigo. Quando tu choras, eu estou contigo. Quando tu achas que nada nem ninguém te ouve, eu estou contigo. E eu quero, para nosso bem, sim, para nosso bem, que tu voltes a sonhar, a viver, a acreditar em ti, em nós dois juntos. Há um mundo inteiro lá fora. Há uma vida inteira para além desta solidão em que nos estás a deixar. Volta a sonhar, miúda. Volta a viver. Se tu sonhares, eu volto a palpitar. Volto a bater feliz no teu peito. Mas com o coração, a vida já me fez cair tantas vezes. Já perdi o chão e o norte tantas, tantas vezes. E quando por um acaso do destino reencontro a minha paz, a minha vida, o meu caminho, tudo volta a estar casado. E eu volto a sentir-me, tal qual, um livro sem história, uma música sem melodia, um poema sem palavras. E tudo isto porque me volto a magoar com algo ou alguém. Porque me volto a desiludir, a ver todos os meus sonhos a caírem por terra. Como um castelo de cartas que se desfaz, com a dor que entra, acomoda-se em mim e parece ficar para durar. Assim, que queres que sonhe? Miúda, nada dura para sempre. Nem tu, nem eu, nada. Nem toda a dor vai ser para o resto da vida. Nem a felicidade te é destinada por todo o tempo que viveres. As coisas têm naturalmente começo, meio e fim. Têm um ponto de viragem, têm picos e fundos que, após serem ultrapassados, nos mudam, nos transformam, nos ensinam. Acredita que, assim, como ninguém, tenho o direito de te roubar a esperança, a alma, a alegria, a pessoa que és. Ninguém merece que fiques assim, sozinha, perdida. À espera de veres o mundo mudar, a tornar-se melhor, menos perigoso para ti. E, para mim, tu vais sempre sofrer, pequena. Mas, mesmo assim, precisas de ser feliz. E acredita em mim, que sou o teu melhor amigo. E, muito embora, eu seja um coração trapalhão, sei das coisas. Porque, do meu jeito, trapalhão, sorri contigo, churei contigo e estive sempre contigo, como ninguém. Vivendo cada coisa ao mesmo tempo que tu. Por isso, miúda, não nos transformes na alegria de todos aqueles que nos fizeram chorar. E faz de nós dois a alegria de nós mesmos, a alegria daqueles que nos amam. Não, é um desafio, eu sei, mas... É o mais justo para nós. E o que é que importa mais, miúda? Não sei, coração. Eu não sei. Parece fácil dizer, mas... Não sei se sou capaz de fazer tudo isso. Tu me pedes? Mas eu sei, porque eu vivo em ti. Faço parte de ti. E conheço-te melhor que tu mesma. Impossível, coração. Ninguém se conhece com tanta certeza assim, que saiba tanto de si próprio. Tu? Talvez não, mas eu sim. Tu não és dono da razão, coração. Não, miúda. Não sou o dono da razão. Mas... Sou eu que sinto as coisas que tu sentes. E vivo há tanto tempo quanto tu. E já te vi... Passares por tantas coisas. Porque eu estive lá contigo. Quando estremeceste de felicidade pela primeira vez. Quando amaste pela primeira vez. Quando recebeste o primeiro abraço. Quando sorriste pela primeira vez. Quando sentiste a primeira paixão. Quando ajudaste a primeira pessoa. Quando fizeste em todas as ocasiões as tuas primeiras escolhas importantes. Quando tornaste as tuas primeiras decisões definitivas ou temporárias. Eu estive sempre contigo. Quando perdeste o primeiro amor. Quando choraste de dor. Quando te feriram, mentiram e magoaram. Quando te deixaram para trás. Quando te usaram e deitaram fora. Quando te fizeram acreditar nas coisas mais incríveis. Que nada mais eram do que ilusões. Eu estive lá contigo. A todo momento. Por tudo isto. E muito mais miúda. Eu sei o quanto precisas de voltar a sonhar. Porque se tu não sonhares e desistires. Ninguém mais vai contar as mesmas histórias que só tu contas. Ninguém vai amar da forma doce e pura. Que tu amas. Ninguém vai cantar com alma as mesmas melodias que tu cantas. Ninguém vai ser quem tu és. Do jeito que és. E ninguém vai ficar no teu lugar. No nosso lugar. Porque miúda. Porque miúda. Ninguém é como tu. Com um coração igual a mim. Ninguém pode ser como nós. Por mais doloridas e sofridas que sejam as tuas derrotas. Não apagam ou sequer se igualam ao valor das tuas vitórias. Porque enquanto todos os que te ferem e destroem os teus sonhos só o fazem por falta de caráter. Tu lutas e vences sempre. Com a certeza que eu estou contigo a todo instante. E jamais deixas de ser genuína. Entendes? Entendo coração. Mas... Não digas nada. Eu sou tu, miúda. E tu és eu. E então, para nosso bem, não deixas de sonhar, de amar, de seres quem és. E eu prometo-te que se voltares a sentir alguma dor, se voltares a sofrer, eu vou ficar contigo e não te deixo só. Ah! E prometo também que se voltares a desistir, eu vou não só pedir-te cinco minutos, mas sim, todo o tempo que for preciso para tu me ouvires e voltares a acreditar, que sonhar, amar, viver e lutar é preciso, sempre e para sempre, mesmo quando algo ou alguém gelar o teu fogo e te fizer cair por terra todo o teu mundo. Coração? Sim, miúda. E agora que vamos chegar ao fim desta conversa, tu vais-me deixar? Não, eu nunca te vou deixar. Era preciso muito para eu te deixar. E muito embora eu seja um coração pequeno, trapalhão e distraído, eu vou estar sempre aqui, a bater por ti, a bater por nós. E vais conversar todos os dias comigo, vais-me fazer sorrir sempre, que eu chorar. Sim, vou, mas para isso, miúda, tu tens de lutar por nós, porque eu vou para onde tu fores. E se tu desistires de vez, um dia eu posso não conseguir ter cinco minutos para te fazer voltar a lutares por nós. Coração? Sim, miúda. Obrigada. Quem era eu sem ti? E que coração seria eu sem ti? E os teus sonhos, miúda, podem-te roubar quase tudo, mas tudo aquilo que não te podem roubar, mesmo que tentem por mil vezes, será teu, até ao fim da tua vida. assim como eu, que bato por nós, dentro do teu peito. Até ao fim? Sim, miúda, até ao fim. Então estava a inclusão. Agora, dorme, miúda, que, a partir de amanhã, eu quero bater feliz no teu peito. e os teus sonhos esperam por nós dois. Sim, até amanhã, coração. Até amanhã, miúda. O outro lado da Ju, o lado do sonho, onde acontece a minha realidade. www.outroladodaju.pt Um blog sempre à sua espera. Um blog feito a pensar em si. Olá, eu sou Mónica Sintra e estou aqui no Intense, o seu canal de podcast. A vida traça rumos, aproxima-nos, faz feliz e faz sofrer. Mas só quando a vida quer, a vida faz, faz acontecer. Alho Alcides, comércio de carnes limitada, as carnes mais frescas da região, sede na rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra, 235-594-739, faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra, serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629, para todo o mundo. Real Confraria do Maranho, promovemos a tradição. Cabelareiros Nélia, serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Grupo Motar de Zangões, duas faltas, simples sobre rodas. Intenso, o seu canal de podcasts, no Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo, para lhe proporcionar bons momentos.